Salve, salve galerinha! Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo novo, é só para poder trocar uma ideia e conversar mesmo, né? Galerinha, caralho de todos vocês aí, ó, 171 inscritos, beleza? Agradecer muito vocês aí, muito obrigado aí, ó. Os vídeos aí estão batendo uma visualização muito boa, entendeu? Agora só falta vocês deixarem mais o like, né? Que vocês não estão deixando o like. Aí fora isso, tá bom. Galerinha, eu vim aqui na freguesia aqui esperar a mulher sair do serviço, que ela vai comprar um negócio, eu vou ajudar ela, entendeu? Hoje também é o aniversário do meu sobrinho Matheus. Matheus, feliz aniversário. E do nosso amigo também, Gabriel, mano. Gabriel Ogê, Gabriel, feliz aniversário, mano. Tamo junto, beleza? Aí vamos aqui esperar um pouquinho, né? Ela sai do serviço. Inclusive eu curtiu só para a gente poder trocar uma ideia, né? Ó, o nosso Camilo tá aí, ó. O nosso Camilo. O nosso adianto. Galerinha, te falar uma coisa de vocês. Tem esse negócio aí de poder ficar em casa, ficar em casa. Então, galera, fica em casa mesmo, tá bom? Eu só saio mesmo, falei gravar esse vídeo de vocês. Mas também é coisa rápida, eu não demoro, entendeu? É, fica em casa mesmo, se cuidando, tá bom? Passando álcool em gel, se cruzando a máscara, entendeu? Galerinha, outra coisa que eu queria falar pra vocês também. É, vocês sabem que eu tava limpando a cachoeira, né? Tinha arrumado a vassoura, tinha deixado lá. Isso aqui é pra você que tá vendo esse vídeo aqui, ó. Você, não sei se você que pegou a vassoura vai ver esse vídeo, mas se você ver... Toma vergonha nessa cara, gente safado. Pra que você pegou a vassoura de lá, mano? A vassoura e o saco. Pô, toma vergonha nessa cara. Pra quê, cara? Que lá é pra poder limpar a cachoeira, deixar limpa pra você, safado. Pra você depois voltar lá e sujar e eu limpar. Seu trouxa. Ah, eu vou deixar o sábio especial. Eu esqueci pra quem que é as pessoas. Mas vai tá aqui, eu passando aqui o nome das pessoas que comentou no vídeo passado aí. Beleza? Tem até um cara aí que comentou aí o sotaque do cara, o pesquisa do cara lá de fora, sei lá, inglês, entendeu? Aí pra mim poder responder ele no comentário lá, eu peguei e tive que ir lá no Google Tradutor. Mas valeu mesmo aí, ó. Lá no Estados Unidos, sei lá de onde que é, mano. Tamo junto, muito obrigado aí, ó. E se vocês também quiserem que seu comentário apareça aqui no vídeo também, tá? É só bota aí, ó. Bota com a cor nos comentários e sempre vai tá aparecendo aí os comentários de vocês. Beleza? Pra nós podermos estar interagindo. Beleza? Aí, galerinha, quem tá vindo ali, galerinha? Olha quem tá vindo lá. Olha lá, olha lá. Olha lá ela lá. Olha lá ela. Ela, Patrícia e a Vanessa. Galerinha, se alguém quiser que eu faça alguma trollagem com ela, bota nos comentários aí, ó. Bota nos comentários aí que não vai ver certinho. Não pode ser muito pesado, não. Tá? Olha lá, ela não me viu. Ela não me viu. Agora que ela me viu. Ó, galerinha, o vídeo foi esse mesmo. Eu já tô no outro dia já. Não fiz o final do vídeo ontem. Beleza? Tô... Esperar um pessoal que a gente vai fazer uma trilha bacana hoje. Beleza? Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.